Aô, e aí meu camarada, tranquilo? Ô, cê me remoi, tá ligado? Clica nesse botãozinho aí, clica aí, vai. Conheça o Kidrop, o melhor site de aberturas de caixa. Com ele você pode criar batalhas maneiras de conseguir tirar aquela skin daquele inimigo seu e além disso tudo você pode dar upbridge nas suas skins e conseguir aquela skin tão desejada que você queria. E também abra 7 caixas grátis todo dia. Use o meu código TARU ou então clique no link na descrição para ganhar R$2 e 10% de bônus no seu depósito. E aí rapaziada, como é que cês tão? Tranquilidade? Rapaziada, tamo aqui ó, quase batendo 10 mil inscritos aí no canal, fechou? E eu vou lançar o desafio, mano. Seguinte, cara, cê vai deixar o like do vídeo, cê vai se inscrever no canal pra ajudar a bater os 10 mil inscritos aí e vai mandar esse vídeo aqui pra todos os seus amigos aí pra ajudar o Tareba com dois pés na porta, fechou? E também não se esquece de me seguir lá no Instagram, família. Segue nós lá com dois pés na porta pra ajudar o Tareba a crescer também, cara. Vamos manter a atividade aí, manter o foco e manter tudo, fechou? Posso contar com a ajuda de vocês? Então, tamo junto demais e bora pro vídeo, família. Bora, B? Bora. Seu sozinho com o meu, fui. Seu sozinho com o meu, fui. É. Meu amigo, ele já tá pra... Consegue. Consegue. O que é isso? O que é isso? Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada direita eu já juntei todo mundo tem caixa de fogo morto, morto, morto noventa cara, noventa cara, um tiro pula mais uma vez comigo peguei bem peguei já tem mais um jungle pula mas pula mas uma linha pegou o mercado agora tem o cara aqui a maior mercado tem mais um mercado mais um mercado O que é isso? 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 Fogo, fogo. Mesmo momento. Bago Helio. Taca o bagulho sem querer. Tem um Helio, tem um Helio. Bloquei. Helio. O minimapa tava na frente do Moscou, tampando o Moscou todo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não vou me de nada. Eu não vou me de nada. Esse é o quadro. Esse é o quadro também, B. Aham. O que é isso? O que é isso? Vai ser tapete. Não é pra so... O que é que é falta? Vai subir Helio. Vai subir Helio e o rato. Marcando Helio. Tá Helio e o rato. Tô voltando a secretário, que era bom pra c*** Tá ligado, Junior? Eu vou bagar pra você entrar aí, vai JPP, para apertar, vai retendo Da guioma Paga a pd aí, guys Ah, velho Sombra, velho, sombra Peguei, peguei Caralho, o rabo Viu, velho Jogar com o mome, tirar com o go-way Essa é a minha intenção, tá ligado? Bang boa, viu Palasco Puxou um palasco pra lá, cara Oxô, oxô Tem areia Dois A, dois A Pode ser teu do A mesmo Só vai, só vai Acho que tem um L Acho que foi barulho L Sombra, sombra O joelho vai cair de um sombra A doca mazul Ai, dormi Pô, bora Banguei pra ir Só vai, só vai, só vai Só vai, só vai Só vai, só vai Só vai, só vai Só o bra... F*** É 3B, velho Que isso? Matou na ai, os caras não rodou, mano Eu não tenho Eu vou trabalhar esse meio aqui, eu vou pegar uma kill Faz uma caja dela? Alguém tem? Sim Vou pegar assim É? É o doelho Vai, 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 vai É o do B Eu pelo menos acho, né? É, pela lógica é B, né? Não, não é É o Nandins, é F*** Ali avançado Boa É o moleque na cabecinha, diabo Cabecinha não é Cabecinha não é Tem cabecinha Pega de lado, hein, roxo Pega de lado, pega de lado Pega de lado Dois no bob Um bomb e cabecinha Comeu, comeu caverna Caverna, caverna Banguei ele Pega C4 alguém Pega C4 alguém C4 Ai, malotou Boa, foi Pegar o pelo? F*** Pega a liga, gente Pega o xoxo, xoxo Pega, pega a liga Boa Pega a c4 Ligação Tem rato, mano Pega a liga, c4 Ligação e rato Ligação e rato Peguei de lado Rato, 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 ultima P**** Umpinei Não pode, pecado Eu estou atingindo a arma Tchando molotov Ah, mais um jungle Oh, quero ir fazer Pega meia, 3D Fala no pistol Huuuummmmmmmmmmmmmmmmmmm schegando pra c*** Pena vergonha, fio Que isso, random level 0 e mordo Gira logo, peraço 1 caverna, 2 3, pode vir, pode vir Tem um rato aqui, eu acho Passou de alma Passou de alma Tem um mal de errar de que eu não esculpe dois cara, no esculpe um sempre acerto. Dois cavernas, um palácio. Nossa, descalos de todo ruim é bom, mano? Passou já bom. Nossa, o cara veio pro L, velho. É sério esse maluco. Bota os dois por aí que tem um só um L. Toque. Tem dois cavernas, um palácio. Tem um rato. Tem um bomb em um. Tá pro CT eu acho. Tem duas bandas. O que eu fazei? Tentei na direita. Não, voltou. Você tá me humilhando mesmo aí. Tá na ilha. Aí ele. Tem um cuir. Tem um cavernas no cavernas. Tenta que ir e ele. Está bem gostoso, sabe ed. Tem um pek aqui devendo. Tem um pek aqui, mano. Tem dois mook aqui mano. Tem flecha aí. 2x 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 É É Tá Palácio Palácio Acho que é o rato ai, cuidado Mas me liga Pega tu, pega tu, ta de aca Pega tu 2x 1x 1x 2x 1x 1x 2x 1x 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 Ele tá pra esquerda Liga, pega só o que é isso gente calma já tem banco eu tenho M4 com meu espectador e até estraifo três patetas cheatado tem um fogo ai o boneco não quer andar vai virar conteúdo pro Youtube sem xingando muito vai virar conteúdo pro Youtube Tá xingando muito Viver de Youtube vai continuar pobre O cara é velho mesmo Dá um sub pra mim parar de ser pobre Tá xingando muito Tem um pau, você lembra do shift? Smok Mais um liga, mais um liga Já que eu ganhei Dois, dois Dois, dois Dois, dois Dois, dois Dois, dois Tá xingando muito mano, isso é só horrível O cara tá xingando muito Vai comprar hack que cê tem Ah, eu pulei, eu errei o pulo Errei a merda do pulo no meio Cara, para de ser chato Para disso Já mandei a live Deve ser mó babacão, tá ligado? A vida dele é ruim Ele xinga no jogo Oh, e ai, mira palácio aí Palácio último Eu não faço ideia de você Ele é fácil Vai dovitinho Ih, quitou Covarde Ele quitou mano, covarde Chorão e covarde Por favor, escorrega o Prime aí cara Fortalece nós, eu tô com fome Ele tá na live Ele tá na live, eu sei disso, eu sei Olha lá viu Ele tá na live Você é um m**** cheater E ainda por cima é vesgo Olha a cara de doente metal Pô mano, cê vê como é que sua vida é ruim né cara Cê foi macetada por um vesgão Aí cê vê o quanto que cê é ruim Chorou pra vesgo Pô imagina mano, sabendo que um cara aqui é vesgo Consegue ser melhor do que você mano É f*** Tem tudo Tem tudo Ah